2,68. Ele conseguiu aí 71,66. Quinta colocação para ele. O quinto lançamento dele, cada um tem direito a seis lançamentos. Turma Zlacolsen. Mas aí o desempenho do finlandês. Não foi legal não, ele queimou. Ele tem até agora 69,07. Vamos para a final dos 200 metros no masculino. Nesta final temos dois americanos. Um correndo pela raia 2, o outro correndo pela raia 5. O Antônio Salles pela raia 2 e o Kurtz Michael pela raia 5. E temos ainda um atleta da Jamaica, um alemão, um francês, um atleta da África do Sul, um do Azerbaijão e um dos Emirados Árabes Unidos. O Usain Bolt, 19,93. A Jamaica tem um recorde mundial, ele é a melhor marca do mundo. Isso foi estabelecido em 2004, quando ele ainda não era adulto. É, ele é o recordista mundial dos 100 metros. É, é, é. Quando o atleta está predestinado a ser o melhor, para ser o recordista, não tem jeito. Aí os atletas que vão participar dessa final dos 200 metros rasos. E o Usain Bolt, com o 9,72, realmente está voando baixo. E ele que é campeão, se tornou campeão jamaicano tanto no 100 quanto no 200 metros e garantiu, né, a possibilidade de disputar as duas medalhas de ouro em jogo nos Jogos Olímpicos de Pequim. Aí pela raia de número 2, aí o americano Antônio Salles. Daqui a pouquinho você acompanha a Golden League aqui no Esporte V2. Omar Jumabilal Al-Salfa. Desembinado dos Árabes Unidos. Vai pela raia de número 3, tem o número 777, tem imagem de Antônio Salles ainda. Na raia 4 teremos o Níquel Achamed da Jamaica. Níquel Achamed da Jamaica, vem pela raia de número 4, você tem a confirmação de Antônio Salles. Tem 20,90 como tempo de semifinal. 20,83 é a melhor marca dele. Omar Jumabilal Al-Salfa, o nome cumprido, o atleta dos Emirados Árabes Unidos. Fez 21,02 na semifinal e 20,94 como tempo, como melhor tempo pessoal. Níquel Achamed da Jamaica, número 405. Esse é o 832, o Kurt Mitchell dos Estados Unidos. 20,74 na semifinal, a melhor marca pessoal dele. Christophe Lemaitre da França. Fez 20,88 na semifinal, a melhor marca dele. Robert Herring da Alemanha. Vai pela raia 7. Robert Herring tem 20,78 na semifinal. A melhor marca pessoal dele, todo mundo melhorando. Ramil Gugliev, do Azerbaijão. 20,90 na semifinal. Melhor marca pessoal, 20,67. E fechando ali na raia de número 9, tem o Adel Jabera Aceri. Da África, da Arábia Saudita, perdão. Com 21,11 de semifinal, a melhor marca dele. Vamos ficar de olho nas raias 4, 5 e 6, que são as raias que têm os atletas que têm os melhores tempos. O Kurt Michael é um atleta que tem uma boa experiência já, inclusive, participou de algumas provas importantes esse ano. E tem chance de se tornar campeão mundial. Vamos olhar aí. Vamos para a largada. Digitar as suas marcas. E vamos para a largada. Kurt Mitchell. Ele que vai pela raia de número 5. Atleta dos Estados Unidos. A gente vai ficar de olho nesta raia. Vamos para a largada aí da final. 200 metros no masculino. E o jamaicano que corre pela raia 4. Aí está valendo a prova final dos 200 metros no masculino. Aceleração total dos atletas. Vai num pique muito forte ali. Vamos de olho na raia de número 7. Robert Helling, da Alemanha, vem forçando. Lá por cima. Rashmid vem para a primeira colocação. Raia de número 4. Níquel Ashmid, da Jamaica. 20 e 84. Vamos ver aí. Não deu para ver direito quem chegou na primeira colocação. Mas é o Níquel Ashmid, da Jamaica. Existe uma dúvida. Ele está olhando no placar eletrônico para ver quem chegou na primeira colocação na prova de 200 metros. Olha, olha, olha. Deu França, hein? Deu França, hein? Deu França. França. Deu França na raia 6. Prova emocionante. Uma daquelas provas para tirar o fôlego. Realmente, os meninos se comportaram muito bem. Correram muito bem. O Níquel acabou sofrendo com essa participação. Mas já deu França em primeiro e Jamaica em segundo. Christophe Lametre, da França. Ele comemora. Chegou ali pela raia de número 6, o atleta francês. Vamos aguardar a classificação final na tela para você. Comemora Lametre. 20 e 83 o tempo dele. Melhor marca pessoal, hein? 20 e 83. Vencendo a prova de 200 metros no masculino. O atleta de número 598, o polonês Robert Spak. Vai para mais uma tentativa aí. Quem sabe até a última. Vai para o seu quinto lançamento. Vai para o seu quinto lançamento. Vai para o seu quinto lançamento. Vibrou ali o polonês. Conseguiu ele 75 e 47. O melhor dele foi 78 e 01. O que garante para ele a primeira colocação até agora. Está revendo ali a prova dos 200 metros. O americano que largou muito mal. Não fez uma boa largada. O jamaicano correu em cima do tiro. Correu muito forte a curva. Você vê ali que o pé dele de esquerdo chega a ficar um pouco de lado. Porque ele correu muito forte a curva. Fez a alçada muito bem. E aí é o momento que o francês começa a atacar a prova. Começa a perceber a possibilidade de vencer a prova. Acredita nessa possibilidade. E faz a chegada e vencer. Ali. Um pequeno movimento de avançar o peito chegando na frente do jamaicano. Aí as câmeras são só em cima do jamaicano nesse momento. E aí surge o francês. Trazendo com ele inclusive o alemão que vem também por fora aqui. E acaba ficando em terceiro lugar. Portanto, Lehmaitre em primeiro. Nickel Ashmeid na segunda colocação. E o Robert Herring da Alemanha chegando na terceira posição. Resultado aí da prova de 200 metros no masculino. Aí a classificação final. Christoph Lehmaitre ouro. Nickel Ashmeid prata. E Robert Herring da Alemanha conquistando o bronze. Nós vamos encerrando a nossa transmissão. Agradecemos ao Robson Caetano. Na sequência, você fica com a Golden League. Tem mais atletismo de primeira qualidade para você no Sport TV 2. Você vai ficar na companhia do Lucas Pereira e do Lauter Nogueira. Forte abraço a todos e até o próximo encontro. Sport TV, o canal campeão. Olá amigo do Sport TV. Bom dia. Estamos aqui direto de Bidgosts. Na Polônia. Para dar início à jornada. A última jornada. O último dia do Campeonato Mundial Júnior de Atletismo. Estou aqui com o Robson Caetano. Para ajudarmos a levar. Nos ajudará bastante. A levar para vocês todas as informações sobre esse último dia. E aí Robson. Esse cardápio do último dia. O que você acha? Bom. Realmente estamos aqui. Mais uma etapa. Última etapa do Campeonato Mundial Júnior. Aí para vocês. A bandeira dos Estados Unidos. O revezamento 4 por 100 metros. Que foi realizado ontem. Estão recebendo a premiação hoje. Já que terminou um pouco tarde a competição ontem. E nós estamos esperando muitas emoções. A última prova do dia. O cardápio. O revezamento 4 por 4 centros. Os atletas muito voltados para essa competição. Que reuniu aí o melhor do Atlético Mundial Júnior. Muitos nomes. Alguns nomes brasileiros. Nós tivemos ontem uma grata satisfação de ter tido o time brasileiro. A esquadra brasileira conquistando a medalha de bronze. No revezamento 4 por 100. E daqui a pouquinho. Elas estarão subindo ao pódio. Se não já não foram ao pódio. Que aí está o masculino. Já aconteceu sim. Daqui a pouco a gente está recuperando a imagem. E descontração total no pódio de premiação. A gente notou ali as imagens dos atletas. Tanto da Jamaica. Quanto dos Estados Unidos. Sorrindo. Bem descontraídos. Afinal de contas. Trabalho já foi feito ontem. Muito bem feito por esses atletas. O resultado aí. Conforme quem acompanhou. Assistiu essa vitória sensacional dos Estados Unidos. Segundo lugar Jamaica. Em terceiro África do Sul. Já já. Vai ter início o salto em altura masculino. Uma prova forte. Que surpreende pelas marcas de entrada dos atletas. O melhor desse ano. O atleta da Ucrânia. O Bondarenko. Tem 2 metros e 25. É um salto altíssimo. Que se bobear. Disputa. De igual para igual. Com os atletas masters. Que no momento. Estão saltando na casa de 2,30. Aí a preparação. Preparação do sarrafo. Como está chovendo. Os fiscais tentam enxugar ali o tartan. É um momento importantíssimo. Fundamental. Que a pressão exercida do pé do atleta. No momento da impulsão do salto em altura. Vejam. São 4 horas da tarde lá. 24 graus centígrados. Tempo nublado. Com alguma chuva. Umidade relativa do ar de 49%. Record mundial júnior. Dragulim Topic. Da Iugoslávia. Dragulim Topic. Da antiga Iugoslávia. Também um recorde europeu. E a melhor marca do ano. É do Bondarenko. Aquele que eu acabei de me referir. Com 2 metros e 26. É a lista de entrada. Da prova. Temos 14 participantes. E o sarrafo começa a 1,68. Então muitos dos atletas que estarão brigando por medalhas. Irão simplesmente passar. Não se apresentarão para saltar nessas alturas. Porque sarrafo muito baixo. Agora a apresentação dos atletas. Miguel Angel Sancho. Melhor marca 2,22. Conquistado esse ano. Porque também é a melhor marca da temporada dele. Bondarenko. Essa é a fera do dia. 2,26 metros como melhor marca. E esse ano já saltou 2,25. Esse aí é o Edgar Rivera do México. Melhor marca 2,18. Conquistado esse ano. Esse é Karim Lotfi. Atleta do Egito. Tem 2,25 como melhor marca. Esse ano também. Atleta que vai brigar pelo ouro com o Bondarenko. E aí, Matthew Owens. Atleta da Grã-Bretanha. Tem 2,15 como melhor marca. Também conquistado esse ano. Parece agora Marco Facinotti. Da Itália. 2,14. Esse ano. Outro italiano. Giuseppe Carollo. Atleta muito jovem. De apenas 16 anos. Tem 2,15 como melhor marca esse ano. Esse é Naoto Tobi. 2,16 metros como melhor marca. Atleta de 16 anos também. Raymond Hanks. Atleta de Bahamas. Bahamas que tem um grande saltador que vai brigar por medalhas nas Olimpíadas. Tem 2,21 como melhor marca este ano. Marius Dumitrati. Atleta da Romênia. 2,14 nessa temporada. Atleta grego. Atleta grego. Mastoras. 2,20. Como melhor marca. Agora o atleta Sergei Mudrov. Atleta da Rússia. 2,22. Esse ano ele conseguiu apenas 2,18. E agora da Turquia. O Mit Tan. 2,21. E o último a se apresentar. O atleta da casa. O grande saltador. Silvester Bednarek. 2,26 com melhor marca da carreira. Só que esse ano apenas 2,20. O cardápio do dia. Começa com salto em altura. Logo depois temos 3.000 metros com obstáculo para homens. Ontem tivemos o feminino. Aliás, anteontem tivemos o feminino. Lançamento do disco feminino. 110 final. Todas as provas finais. 110 com barreiras. Ontem foram as semifinais. Depois passamos para os 5.000 metros no masculino. 1.500 metros no feminino. E os dois revezamentos aos quais o Robson se referiu. 4 por 400 no feminino. E 4 por 400 no masculino. A final da Libertadores vista pelas lentes de cinema. Um momento que vai ficar na memória de 80 mil torcedores. E que já marcou a história do futebol. Taça Libertadores, 2008. Filme oficial. Hoje, 10h30 da noite, no Esporte TV. Temos início também a prova de lançamento do disco. As provas de campo acontecem simultaneamente. E agora a apresentação das atletas. Robson, como é que foi a degustação da medalha das nossas atletas no revezamento 4 por 100? Foi o que deu para a gente notar ali no momento. Uma série de erros técnicos, mas a superação em termos de velocidade acabou levando com que elas chegassem ao pódio. Em algum momento, Láutera, os atletas se perderam, é claro, nas passagens. Tiveram alguns problemas, normal, durante uma competição como essa. Mas foram erros sucessivos, alguns erros que acabaram chamando muita atenção de quem acompanha o campeonato mundial júnior de atletismo. Porém, tudo isso pode ser contornado. Os atletas estão se preparando, essas atletas, essas meninas estão se preparando para futuras competições internacionais. É claro, já estão tendo a oportunidade de estar fazendo parte do time júnior, do time sênior, perdão, do Brasil. Algumas estarão, inclusive, nos Jogos Olímpicos. Mas com tudo isso, existe uma preocupação muito grande nas provas individuais. Muito tem se falado com relação aos revezamentos, que só se dá ênfase ao revezamento e estamos esquecendo, estamos esquecendo um pouco as provas individuais. Então, nesse momento, por exemplo, a Rosângela, ela não tem uma preocupação muito grande em treinar o revezamento, assim como a Bárbara Leôncio. Então, as meninas ficaram focadas nas provas individuais e, claro, de alguma forma, o trabalho que teria que ter sido feito para o revezamento acabou sendo comprometido. Porém, a qualidade individual das nossas atletas mostrou que existe a possibilidade de melhorar e muito e chegar, quem sabe, numa medalha de ouro, numa futura competição com o campeonato mundial adulto, inclusive, o campeonato mundial sênior. Eu acredito muito no trabalho que os seus técnicos vêm fazendo, o Paulo Barriga com a Bárbara Leôncio e o Carlos Alberto Cavaleiro com a Rosângela. Então, nós temos que dar tempo para que esses atletas possam maturar. Nós tivemos, inclusive, ontem, as meninas do Epitato se comportando muito bem na competição. Parabéns a elas por terem se comportado tão bem, se terem completado o Epitato. Uma difícil batalha, duríssima batalha, porém, são atletas que estão sendo preparados para o futuro e nós temos que dar tempo ao tempo para que eles possam maturar durante todo o tempo da sua trajetória no atletismo. Vale lembrar que a Rosângela é titular do revezamento 4x100 que irá para os Jogos. Lamentavelmente, a Bárbara perdeu a vaga, não conseguiu entrar na forma ideal até a época do Troféu Brasil, mas nós temos até o dia 20 desse mês para que alguns atletas ainda consigam estar realizando, conseguindo as suas vagas, conseguindo os tempos para se classificar para os Jogos Olímpicos. Vamos agora para o grande final dos 3.000 metros com obstáculos. Record mundial do grande Saif Shaheen, 7,58. Record mundial júnior, Benjamin Kip Lagarde, 8,14. Está em 2008. Tempo fresquinho ainda e ele está na prova. Kip Lagarde está na prova, um atleta de Uganda, que tem uma marca excelente. É um tempo digno de, por exemplo, a Golden League, há dias atrás, foi o vencedor da Golden League, tinham grandes atletas de altíssimo nível, foi parecido, foi compatível com o tempo do Kip Lagarde. Tem 8,14 como o melhor marca. Mas a gente tem que levar em consideração que esses atletas estão atingindo esse resultado uma vez e os atletas que competiram, que estão na Golden League, já repetem esses resultados com mais frequência. Então, é uma questão de, é como eu disse ainda agora, como nós havíamos conversado e a gente vem conversando durante o campeonato mundial júnior, essa maturação é muito importante. Claro, o resultado, ele faz a diferença, porém, o momento que o atleta começa a entender a mecânica e começa a entender o quanto é difícil o treinamento para se chegar nesse resultado, ele começa a pisar um pouco no freio nesse ímpeto de juventude. É, nesse caso do Kip Lagarde, agora a largada, os atletas têm que ficar com os pés fora da faixa, atrás da faixa. Lá vão eles. No caso do Kip Lagarde, é interessante, é um atleta de apenas 19 anos, só que ele já tem uma história internacional muito forte. Ele que é grande corredor de 3 mil metros rasos, 3 mil combustíveis, mas principalmente 5 mil e 10 mil metros. Já participa de grandes eventos internacionais adultos, tem uma experiência já grande desde os 16 anos. E é ele que vai à frente, o atleta de Uganda, ditando o ritmo de prova, um ritmo muito forte, um ritmo punitivo. Veja que o Keniano que vem ali atrás está correndo descalço, passagem muito forte no obstáculo. Alguns ainda tocam o obstáculo, mas a grande maioria ataca esse obstáculo como se fosse barreira. Mostrando aí que estão aprendendo, de alguma forma, o ataque direto no obstáculo, aquilo que o Pateta passou ali agora colocando no pé no obstáculo. Alguns já utilizam essa técnica, outros essa técnica atual e alguns ainda colocam o pé, como agora, o pé no obstáculo. São técnicas variadas que, de certa forma, fazem toda a diferença no momento de passar. Agora, o ataque ao fosso é interessante. A grande maioria, principalmente os atletas da África, eles fazem essa passagem pelo fosso sem a utilização do apoio do pé no obstáculo. Vemos dois atletas do Keniano e dois da Etiópia na perseguição implacável ao grande favorito, o Kip Lagar. Um ritmo bem forte, alguns ainda tocam o pé sobre o obstáculo para facilitar a passagem. Geralmente, quando o pé de apoio não é o pé que eles costumam passar, eles não dão uma ajeitada. Eles passam com o pé trocado e apoiam para evitar um desgaste maior. E começou um ritmo muito forte mesmo. O atleta de Uganda, esse Kip Lagar, ele está em grande forma. Acabou de fazer há 15 dias atrás, 27 e 31, uma prova muito difícil de 10 mil metros. Mostrando que, em termos orgânicos, aeróbicos, ele está muito bem. Vejo a passagem sem tocar no obstáculo. Um ritmo realmente intenso. Atrás do atleta de Uganda, os dois Kenianos, os dois Marroquinos, vem o atleta do Marrocos, os dois Etiópios, vem o atleta do Marrocos, o Barmad. Um atleta que tem 8 e 20 como melhor marca. 2 e 34, 51, uma passagem boa. É uma passagem boa, é uma passagem para 8 e 12, 8 e 13. Está tentando aí, quem sabe, no recorde, claro, o recorde do campeonato pode estar ameaçado, o recorde do Mundial também. É de um Keniano o recorde do Mundial. Ritmo muito forte mesmo, impressionante como ele passou forte nesse primeiro mil metros. Ele passou quase em ritmo que o Sahed Sahin passou quando bateu o recorde Mundial Sênior em 2001. Os dois Kenianos que vêm numa tentativa de aproximação ali são o Patrick Keterer e o Nidiko. E essa é uma cena já muito constante, né? Você vê o atleta dos Etíopes e Kenianos correndo muito juntos. Só que nessa prova, especificamente nessa prova, o atleta de Uganda caiu, porque é impossível alguém manter um ritmo insano como ele passou os mil metros. 5 e 23 continua em ritmo muito forte e correndo abaixo de 8 minutos para a prova, hein? Já caiu bastante, mas mesmo assim tem uma sobra aí. Os atletas do Kenianos agora se distanciaram um pouco dos Etíopes e vêm brigando, uma briga caseira pela medalha de prata agora. Esse trabalho de equipe do Kenianos pode até, inclusive, ajudar os atletas a se aproximar dos atletas de Uganda, mas, ao que parece, e de alguma forma eles estão imprimindo um ritmo um pouco mais forte, passaram o primeiro mil um pouco mais tranquilos, mais fáceis, né? Easy, como a gente fala, e estão no segundo mil um pouco mais fortes, um pouco mais agressivos. É, do primeiro quilômetro ao segundo, os Kenianos fizeram um ritmo igual ou um pouco melhor. Só que, do dois mil em diante, eles começaram a aproximar lentamente, significando que o Kiplagá errou feio naqueles mil metros insanos iniciales. Mesmo assim, ele criou um lastro tão grande, uma diferença tão grande, consegue administrar ainda duras penas. Ele tem energia suficiente ainda para atacar o fosso sem utilizar o apoio no obstáculo. A gente nota que um atleta do Kenian usa a sapatilha, outro atleta corre descalça por opção, já que o Kenian tem um apoio fortíssimo de uma empresa de material esportivo. Última volta, 7-9 vai dar... Bom, provavelmente é uma quebra de recorde... Júnior. Se não for, vai ser muito próximo da marca do Saif Sahin. Keniano. Sahin, que era Keniano na época que ele bateu o recorde. Agora o Keniano vem se aproximando, hein? Perigosamente. Esse ataque gera aí uma expectativa muito grande para o final de prova... E ainda tem 200 metros, né? Ainda tem 200 metros pela frente. Do jeito que vem... O fosso vai ser fundamental nessa disputa. Vai ser determinante para essa prova. Os dois passaram muito bem. Passou. Prova tática perfeita do Keniano. E já comemora. Chegou um pouco para trás o recorde. 8, 17, 19 e 29. A vitória do Keniano.